Música 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 É que o ano de ontem aparece Que o trigo desce e vai acontecer É que o poeta Para na janela dentro do dia de Yale De um pouco moreno Pela noite afora, tarde e madrugada Pela rachada, de vento tão beiro E o galo desperta, vem na hora certa Chega um novo dia pra esse campeão E é nessa noite, gaúcha, de Rio Grande Que eu pretendo encontrar minha paixão Uma bojada de balça de madeira De qualquer maneira, volta em meu coração E é nessa noite, gaúcha, de Rio Grande Que eu pretendo encontrar minha paixão Uma bojada de balça de madeira De qualquer maneira, volta em meu coração E é nessa noite, gaúcha, de Rio Grande Que eu pretendo encontrar minha paixão Uma bojada de balça de madeira De qualquer maneira, volta em meu coração E é nessa noite, gaúcha, de Rio Grande E eu pretendo encontrar minha paixão Uma bojada de balça de madeira De qualquer maneira, volta em meu coração Música Música